Olá soldados, soribueras! Começando mais um videozinho aqui e eu queria lembrar vocês pra já deixar o like boladão aí e também lembrar que se você quiser vir jogar junto comigo, basta você clicar no primeiro link na descrição e virar um apoiador boladão, fechou? Tamo junto e curte o vídeo aí! O jato caiu já, colou na brava eu acho. O cara errou, o cara é bom ruim! Tem preta ativa essa merda. Ah! Mano, pega o hotel que é... Ah, tem do lado atrás, de cima e embaixo, no meu toga, mano. Eu tava olhando pra... O cara tá reparando. O que é? O que é? É somba, velho. Ah, mano. É somba, velho. Alô, Marival! Se bem que eu tô nem anti-aérea, eu só vou sair anti-aérea. Mano, esse cara de APC aqui bem louco. Vai lá, vai lá na opa, lá tem uma missão. Olha o... Ah, tem que pegar a bandeira, vamos pegar a bandeira aí. Se não pegar a bandeira aí, vamos pegar a bandeira, entendeu? Olha aí. Olha, o Cadu passou por mim e não me viu. Ah, é? Vou voltar. Ah, cadê meu palo? Cadê meus bagos? Ih, eu morri. Eu morri. Errou! Errou! Sai com cão! Ih, o Marivaldo. Fui. Não tem o que fazer, gente. Olha eu nascer daqui, meu irmão. Morri. Sai correndo! Sai correndo! Sai correndo! Não tem o que fazer, gente. Morri. Sai correndo! Sai correndo! É necessário a gente pegar isso Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Essa merda aqui é só aérea? Tá merda Ó, tem cara que chegou aqui Só não consegui explotar Vai levar a Anciente, pegou? Vai levar a Anciente, pegou? Ih, ele me veio Ele me veio É, alisei um helicóptero e um inimigo Eu dei uma asada no heli Explodeu Espota Tem Reaper aí não, Aciente Não Não, não, 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 não Muita gente, muita gente, muita gente Muita gente, muita gente Meta de bala lá Pouco para na água Pouco para na água Vai aí Ô fé Meta de bala, meta de bala, lembra de explotar Eu também Cuidado, tô ligado Olha aqui Ó o cara lá na ponte lá Alô, alô Alô, alô, alô Caralho Caralho Olha o merdão, ele tava? Eu achei que ele tava embaixo Ah meu, asquei, peguei o Vou pegar asquei ele de novo Peguei o Mister, dedo no cu ali Ó ele Vai, vai, vai Nossa É ruim Caralho 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 Olha quanto nego tem aqui ó Olha quanto nego tem aqui ó Olha quanto nego tem aqui ó Opa Como que eu nem estou deixando uma bala Olha quanto nego lá Fili, fili, fili Nossa que vale coisas bordo É claro que é o Xabi lá Bora que a gente tá correndo. Tô vendo. Boa. Que isso? Um jato, tem um jato também. Ah, o cara veio pra dar kamikaze, o merdão. Tá podido, tomou suicida. Tô vendo. Deusar minha proteção. Pulou, pulou. E aí, cuzão? Quer roubar o PC dele? Vou roubar o PC dele aqui, ó. Rouba o PC dele, crowdião. Queça, queça, queça. Pula e atira nele. Ih, tô tomando. Não sei nem da onde é que era. Do outro lado, vai morrer, vai morrer. O cara na água aqui, hein, crowdião. O cara na água aqui, hein, crowdião. Pula e atirei. Matei. Puta, outro tanque. Olha se ele passa. Tem que me ver. Eu vou tentar passar nele sem atirar. Tá beleza? E aí, beleza, cuzão? Eita, cuzão! Morreu. Morreu. 26 26 23 Oxi Não mexeu só Boa Boa Caralho 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 Esse eu tomo nove Ganhei na sua né Visei O cara nasceu junto com o outro Já tomou no cu Acabou Não vai acontecer não? Por que eu vou olhando pra todo? Matei alguém ali sem querer Ah, ele não me viu Calma que tem um de 20 também Não, eu vi Boa Hum, gente Ah não, cuzão Ih, fudeu Ele tá jogando radar ativo em mim O cara mandou os radars ativos, desespero Olha o Jado Olha o que esse É lá na Lá naquele porto de cima Lá na frente Não é aqui? Ih, era do outro lado Era do outro lado Eu vou até pegar uma janta lá, calma aí Que é o próximo mapa Uma janta Uma janta DRAGON PESS DRAGON PESS Eu sempre confundo DRAGON PESS Não lembro o que Não, tá fora Tchau Tchau